O IPVA 2019 já pode ser pago de forma antecipada. Só no Rio Grande do Sul serão mais de 3,7 milhões de reais recolhidos nesse tributo para o novo ano. Deverão pagar o imposto todos os veículos fabricados a partir do ano 2000. A quitação antecipada vai até o dia 28 de dezembro. Além das agências do Banco Banrio Sul, os motoristas também poderão efetuar o pagamento nos bancos Santander, Bradesco, Sicredi e lotéricas da Caixa Econômica Federal. No Banco do Brasil também serão recebidos os pagamentos, mas apenas poderão pagar aqueles que são correntistas. Segundo a Receita Estadual, nesse período o motorista terá uma redução de 3% no montante do tributo e poderá ser válido pelo valor da Unidade Padrão Fiscal, a UPFRS, antes da atualização da virada do ano, estimada em 4,13%. Junto com o IPVA também poderão ser pagos o seguro obrigatório DPVAT, a taxa de licenciamento e multas de trânsito.